o meu ecrã e é sempre esta parte mais complexa da apresentação. Acho que espero que estejam a ver já o meu ecrã. Tudo ok, Miguel? E pronto. Bom, bem-vindos a todos e a todas este webinar da Colturismo. Esta é a quarta edição da Colturismo que fazemos. As outras foram mais ou menos uma por ano. Este é o menu que nós vamos ter para hoje, ou seja, vamos falar um bocadinho sobre o que é capital de risco, sobre a Portugal Ventures, depois obviamente sobre a Colturismo, no fundo é a razão por que estamos todos aqui e no final teremos também algumas possibilidades de colocarem algumas questões para eu vos podere esclarecer caso consiga, esperemos que sim. Bom, entrando no primeiro tópico que é um bocadinho o que é capital de risco e e porque achamos, e tem sido essa experiência ao longo dos tempos, que o capital de risco é um instrumento de financiamento de projetos não totalmente conhecido do grande público, até porque é mais conhecido toda a parte de financiamento através de crédito bancário e afins temos vindo a introduzir este capítulo nestas apresentações e acho que concorrido bastante bem. Portanto, esta é a matriz de financiamento típica de um projeto, nomeadamente de tecnologia, onde os primeiros investimentos feitos pelos conhecidos 3Fs, os Family, Friends and Foods, chegam mais ou menos, enfim, dependendo dos mercados, naturalmente estes montantes nos Estados Unidos são um bocadinho mais alargados e mais corpulentos, na Europa e nomeadamente em Portugal são mais ou menos neste momento até aos 50k, até aos 50 mil euros, depois podemos ter um investimento por parte de Business Angels que em Portugal vai até ali aos 100 ou 200 mil euros, nomeadamente os Business Angels se agruparem em clubes de Business Angels como muitos deles atuam atualmente, depois começamos com os investimentos já de Venture Capital, as Venture Capitals especializam-se em segmentos de financiamento do mercado, ou seja, algumas mais especializadas na área de Seed e Venture Capital, outras depois com maior envergadura acabam por especializarem em sessões de financiamento um bocadinho mais, 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 de maior dimensão. A Portugal Ventures enquadra-se mais no financiamento, e se vocês veem o meu cursor, este financiamento mais na área de Seed que vai entre os 200 mil, que é onde acabam os Business Angels, até cerca de 2 milhões, no caso da Portugal Ventures 1 milhão, o resto do financiamento pode ser complementado com o co-investimento com outras capitais de risco de mercado, nós temos muito prazer de o fazer e temos feito ao longo dos tempos, mas falaremos disso também um bocadinho mais à frente, e depois mantendo-se as necessidades de financiamento, nomeadamente nos projetos tecnológicos que quando têm sucesso acabam por necessitar de financiamentos durante um período mais alargado, passamos em Venture Capital, nomeadamente internacionais, com músculos financeiros bastante superiores àquilo que neste momento existe no mercado nacional, e que começam a fazer investimentos, enfim, de maior dimensão, chegando a algum caso, às centenas de milhões de euros, nos casos de maior dimensão. Por último, podemos ter os financiamentos por IPO, portanto, de início ao public offering, enfim, em Portugal, OPAP, ou então aquisições posteriores por empresas ainda de maior dimensão. Falando um bocadinho mais sobre o que é o capital de risco, é um investimento diretamente em capital próprio, portanto, não é passivo, não é dívida que a empresa vá contrair, e portanto, logo aqui permite melhorar todos aqueles rácios de autonomia financeira que são importantes nas empresas, nomeadamente quando acedem a programas de incentivos. Não está aqui subjacente a algum tipo de reembolsos do dinheiro que é investido, ou tipo de garantias pessoais ou reais, não, isso tem a ver com a parte de financiamento bancário, não envolve o investimento em capital de risco. O investidor de capital de risco que se torna acionista da empresa e, portanto, parceiro do promotor no projeto, normalmente acaba por ter um lugar no Conselho de Administração. Esse lugar é um lugar, enfim, não executivo, embora a situação portuguesa não o preveja dessa forma, mas na prática acaba por ser. E, no fundo, temos esse lugar no Conselho de Administração para ajudar o promotor e a sua equipa, digamos, sobre a estratégia da empresa e o seu desenvolvimento e a forma como ela pode crescer no mercado. Trazendo para isso, digamos, toda uma rede de networking, de experts e parceiros que, no fundo, fomos construindo ao longo dos anos e a Portugal Ventures no mercado de capital de risco e, apesar de atuar com Portugal Ventures apenas desde 2012 e sendo resultado, digamos, da fusão de três anteriores capitais de risco que existiam, na realidade, em termos de experiência, temos cerca de 30 anos de experiência no mercado, nomeadamente no mercado de turismo. Isto é, por legislação, um investimento por período limitado, enfim, então um bocadinho brincadeira eu costumo dizer que isto é um namoro conduzente a um eventual casamento com um divórcio a prazo já marcado. E esse divórcio a prazo, por vista legal, neste caso está, é um divórcio legal, é o máximo de prazo são 10 anos, enfim, sabemos perfeitamente que nos casamentos, na vida real, há casamentos que não chegam a demorar tanto tempo. Temos sempre que prever a saída, portanto, do investidor de capital de risco e isso temos que saber à partida que pode implicar a alteração total da estrutura acionista e a venda da participação, não só da Portugal Ventures, mas também do promotor. E, portanto, o promotor sabe isto à partida, é uma das regras do jogo e, portanto, a saída pode implicar que se venda não só a participação da Portugal Ventures, mas também do promotor, até porque o tempo vem-nos trazer essa experiência, a venda de uma participação minoritária, porque a participação da Portugal Ventures é obrigatoriamente minoritária no mercado com a participação não líquida e, portanto, a forma de podermos sair melhor todos do projeto pode ser através da venda da totalidade do projeto a um terceiro que o venha adquirido. Tudo isto é feito em fases, enfim, estão aqui sete fases que eu passarei brevemente por algumas delas. Já sabemos as questões todas da elaboração do plano de negócios, apresentação do plano de negócios, etc. Obviamente, pois tem toda a parte da negociação do acordo de base social. No nosso caso, nós trabalhamos com acordos para sociais e, portanto, essa parte fica um bocadinho limitada. Até à parte da realização do investimento do capital social e a parte do acompanhamento da empresa. Esta será a parte, este ponto 6, onde passaremos mais tempo, normalmente, há alguns anos, até conseguimos fazer o seu desinvestimento. Para nós, enquanto venture capital, capital de risco, que eu uso este termo, venture capital e capital de risco, que são, para mim, a mesma coisa, isto só acaba quando saímos do projeto e recebemos o montante do desinvestimento. Para nós, venture capital, para todas as venture capital no mercado, é importante a questão da saída, mas também esse processo só acaba quando é recebido o montante, resultante desse desinvestimento. É costume perguntarem-nos frequentemente qual é, digamos, a principal razão para nós investirmos num projeto, e eu digo que costumam existir três, é equipa, equipa e equipa. Felizmente não estou no mercado a ter esta opinião. As expressões que aí estão não são minhas, mas gostamos de investir em equipas que, enfim, têm os três capas, chamemos assim, equipas que conhecem bastante bem o mercado, equipas que conhecem muito bem pessoas nesse mercado, ou equipas que são muito bem conhecidas nesse mercado. E depois há aqui uma expressão que eu gosto bastante de usar, é que todos nós queremos receber efetivamente os planos de negócios, e isso fala-se muito sobre planos de negócios, mas planos de negócios não são financiados, as pessoas efetivamente é que são financiadas, e isto é uma verdadeira verdade no mercado. Bom, entrando um bocadinho mais do que é a Portugal Ventures, é sempre difícil falarmos sobre nós e, portanto, nada como começar por aquilo que os outros dizem de nós. E estas são afirmações de revistas internacionais, enfim, fomos considerados pelo CB Insight como a capital de risco mais ativa em Portugal, e tivemos também o prazer de ser considerados pelo Dealroom como uma das 50 venture capitals mais ativas na Europa. Porquê? Bom, aqui poderão estar algumas razões, na dimensão do ecossistema nacional de empreendedorismo temos um papel importante face à nossa dimensão, nós temos cerca de 185 milhões de euros sob gestão, investimos desde 2012 em mais de 140 empresas, e neste momento temos investidos com alguma coisa como cerca de mais de 170 milhões de euros. Isto depois reparte-se em quatro áreas de negócios, enfim, ou quatro verticais da Portugal Ventures, Digital, Engineering Manufacturing, Life Sciences e Tourism, que neste momento têm mais ou menos esta repartição de participados. A área de turismo, no fundo aquela que estamos aqui a falar, tem atualmente 27 participadas, sendo importante para nós o fato de destas 27 virem terem sido investidas desde 2019. Ou seja, neste momento a área de turismo tem tido uma atividade de investimento bastante ativa ao longo dos últimos 3 anos, 19, 20 e 21, e temos uma carteira de investimento bastante jovem e sobre a qual temos vindo a trabalhar. Bom, como é que isto tudo se processa? Aqui, dar uma nota que esta é a forma de investimento no geral da Portugal Ventures, vamos ver que no que respeita aos montantes de investimento, ao Intuist, no que respeita a esta colturismo de que estamos aqui a falar. A Portugal Ventures como um todo investe desde 50 mil euros até 1,5 milhões de euros por projeto, na colturismo estes montantes têm um leque um bocadinho mais estreito e vão dos 200 mil até 1 milhão de euros, de resto, enfim, é standard, ou seja, gostamos imenso de co-investir com parceiros nacionais e internacionais, eu diria que conhecemos praticamente todos os investidores institucionais em Portugal, Business Angels, E-CIS, ou o que quer que seja, e também já conhecemos alguns internacionais, obviamente é completamente impossível, conhecemos toda a gente a nível internacional. Podemos vir a investir nos projetos por tranchas e milestones, quer isto dizer que imaginemos que há um projeto que vai necessitar de 900 mil euros de investimento e podemos acordar com os promotores um investimento inicial, enfim, por exemplo, de meio milhão de euros, 500 mil euros, acordamos depois um conjunto de milestones com os promotores e neste caso não complicamos, não vamos à procura de olhar para 20 milestones, provavelmente olharemos para 3 ou 4 no máximo, que sejam perfeitamente quantificáveis e mensuráveis e perante o atingimento dessas 3 ou 4 milestones, combinamos com os promotores que na segunda trans, tipicamente, daí a 12 meses ou qualquer coisa assim parecida, investiremos o restante montante de 400 mil euros. Aquilo que a experiência nos tem dito relativamente a períodos entre investimentos e tendo em conta que o levantar uma nova ronda de investimento, se bem sucedida, e eu aqui friso bastante bem o se, porque nem sempre ela é bem sucedida, o levantar uma trans de investimento, se bem sucedida, em termos temporais demora cerca de um ano, 12 meses, e é importante que essa trans de investimento, essa nova ronda de investimento, parta de métricas diferentes, portanto, o que sugerimos aos promotores que nos apresentam os projetos é que tenham, nomeadamente os tecnológicos, que são aqueles que necessitam de várias fases de financiamento, conforme vimos no slide inicial, é que exista um período de cerca de 24 meses, pelo menos, entre o primeiro investimento da Portugal Ventures e o segundo investimento, a tal Series A, de que falámos. Porquê? Para que nos primeiros 12 meses a empresa trabalhe em melhorar o seu produto, as suas métricas de mercado, as suas vendas, e depois, quando vai à procura, nos segundos 12 meses, portanto, entre o 12 e o mês 24, já parta de métricas diferentes daquelas de investimento da Portugal Ventures, e assim, em particular, benefício dos promotores, parta com uma valorização diferente que permita, digamos, trazer o novo investidor on-board. Daí sugerirmos aos promotores que, nesse caso, os projetos tecnológicos prevejam, usando uma linguagem um bocadinho mais técnica, um runway de 24 meses. Somos, enfim, é um axioma, chamemos de assim, respeito a termos posições acionistas minoritárias da empresa. Nós, enfim, nas contas iniciais do projeto, se a participação nos é solicitada em termos de investimento nas nossas contas, devemos ficarmos como posição maioritária da empresa, nós iremos declinar o projeto, nós achamos, e para nós isso é contacente, que os projetos são dos promotores, não são da Portugal Ventures, a Portugal Ventures está ali para ajudar os promotores e o seu projeto a crescerem no mercado e a assingararem nos mercados nacionais e internacionais, e portanto, queremos ter, claramente, uma posição acionista minoritária. Não escondo que, na carteira atual de cerca de 150 participadas que a Portugal Ventures tem, haverá, não mais, provavelmente, uma mão cheia de participadas onde temos uma posição maioritária. Mas isso foi porque, enfim, a realidade nunca é igual aos planos de negócios iniciais e nós tivemos, a empresa acabou por necessitar de mais financiamento e nós tivemos que tomar a difícil decisão de ou continuar a financiar a empresa e tornarmos maioritários ou, enfim, deixarmos cair a empresa. E em casos muito específicos, por razões muito particulares, acabamos por tomar a difícil decisão de ficar com uma posição acionista minoritária, mas é algo que não gostamos e que não procuramos nem privilegiamos. E depois, como já falámos, integraremos o Conselho de Administração da empresa nessa posição de administradores não executivos, embora algo não exista de forma legal, para a legislação portuguesa, naturalmente, para ajudarmos os promotores a levar o projeto para o mercado e a tornar-se um sucesso. Este, no fundo, não deixa de ser a nossa proposta de valor, ou seja, nós fazemos claramente um acompanhamento ativo das startups onde investimos, para isso contamos com uma equipa bastante experiente, alguns de nós, eu sou um exemplo disso, temos mais de 20 anos de experiência na área de venture capital e de private equity. Temos um particular gosto em fomentar o cross-knowledge e cross-selling entre as nossas participadas, quer dentro da área de turismo, quer dentro da, quer mesmo com as outras áreas. Enfim, é costumo procurarmos fazer com a área de digital, com a área de engineering manufacturing, enfim, ainda não encontramos ali muitos pontos com a área de life sciences, mas eu ainda não desisti, e depois temos uma, ao longo dos anos, criámos uma elevada rede de contactos, quer parceiros comerciais, quer experts, quer, enfim, outros investidores, e que no fundo se materializa nestas três redes que acabámos por ter que classificar, chamemos assim, esta rede de parceiros de ignição, que serão normalmente non-profit organizations, e estamos a falar de inovadoras, instaladoras, universidades, associações inovadoras, centros tecnológicos, whatsoever, e que são importantes para nós, numa primeira fase, para nos trazerem deal flow, projetos, porque porque? Porque eles conhecem a sua realidade ou setorial ou geográfica e conhecem a Portugal Ventures, e portanto, no fundo, formam uma espécie de Google Translator entre aquilo que vai na cabeça dos produtores e aquilo que é, enfim, algumas coisas mais estruturadas que nós necessitamos de receber, os tais planos de negócios, enfim, planos de investimento, etc., e que ajudam, no fundo, a Portugal Ventures e os produtores, no fundo, nesse Google Translator. Às vezes também, quando são necessárias, enfim, informações ou alguma parte mais tecnológica para as nossas participadas, é também uma rede a quem podemos recorrer para pedir ajuda nessa parte. Depois temos a rede de parceiros de capital, aliás, ela está toda disponível também no nosso site, que engloba praticamente toda a gente que atua em Venture Capital, enfim, no mercado português, e com quem co-investimos com muito prazer, e, enfim, ou acabamos depois por investir nas participadas deles, ou acabam, eles acabam por investir nas nossas participadas. Ao longo do, enfim, esta é a rede mais recente, a rede de parceiros corporate, em que, no fundo, também é uma rede que temos vindo a criar mais recentemente, que podem ser, ter parcerias para as nossas participadas, ligadamente comerciais ou de desenvolvimento. Na área de turismo, enfim, no meio disto tudo, temos um parceiro absolutamente fantástico, e que é quase o nosso parceiro do dia-a-dia, e que temos também a vantagem, do ponto de vista físico, enfim, em Lisboa, estarmos em edifícios contíguos, enfim, alguns, até alguns departamentos de turismo de Portugal, no mesmo edifício onde a Portugal já está, portanto, é este, a nossa parceria com o turismo de Portugal é, claramente, uma parceria bastante forte, eu diria, quase diária. E também, para além do turismo de Portugal, temos a parceria com o NEST, o Tourism Innovation Center, que também nos orgulha bastante. Este é, no fundo, o resultado de todo este trabalho, este é o nosso portfólio, das tais 27 participadas da área de turismo de que eu vos tenho vindo a falar, porque é que isto é importante para vocês, porque a Portugal Ventures, à semelhança de outras capitais de risco no mercado, não investe em projetos concorrentes. E, portanto, se algum dos vossos projetos for concorrente de alguma das nossas participadas, é, e já iremos também falar com isso mais à frente, é uma das razões para as quais nós iremos dizer logo na análise inicial do projeto, no pré-screening, de que, obrigado por terem apresentado o projeto à Portugal Ventures, mas não iremos prosseguir com a sua análise mais aprofundada. Porquê? Porque, no fundo, a nossa principal lealdade está para com as nossas participadas e não queremos ter, enfim, participadas que sejam diretamente concorrentes e que se possam canalizar umas às outras. Bom, tendo acabado de falar do capital de risco e também sobre a Portugal Ventures, entramos no terceiro capítulo, chamemos assim, desta call turismo e que, enfim, é também a razão porque estamos aqui neste webinar. A call turismo que eu ofereço há bocadinho investe entre 200 mil euros e 1 milhão de euros em projetos tecnológicos e não tecnológicos. Ou seja, esta é, digamos, a diferença ou uma das principais diferenças entre a área de turismo e as outras três áreas da Portugal Ventures. As outras três áreas apenas investem em projetos tecnológicos. Nós, área de turismo, temos a capacidade de investir não só em tecnologia, mas também em projetos não tecnológicos, o que nos permite fazer algumas combinações interessantes, como algumas das participadas tecnológicas, poderem testar as suas soluções nas não tecnológicas que temos na nossa carteira. E aqui estamos à procura de projetos para aumentar a eficiência, a competitividade da oferta turística, melhorar a eficiência do turista, a experiência do turista ou a eficiência das empresas do setor. Quando falamos de projetos tecnológicos, obviamente estamos a falar de projetos que são para estar orientados para serviços ou produtos transacionáveis internacionalmente, mas é importante, e este é um ponto que eu gosto de frisar que exista previamente à submissão de qualquer candidatura à Portugal Ventures, um MVP, um piloto a funcionar e já os primeiros clientes pagantes engadeados e que comprove que aquele modelo de negócio que o promotor e o seu projeto estão a procurar prosseguir já está previamente validado com os primeiros clientes. A Portugal Ventures não está no mercado das ideias, dos projetos que ainda são PowerPoint, para isso há outros atores no mercado, nomeadamente os tais Visa Angels que falámos anteriormente no início desta conversa, e portanto essa não é o nosso segmento de mercado, normalmente os capitais de risco selecionam a parte do investimento, em que segmento de investimento é a questão do mercado e esta é aquela onde nós optámos por nos colocar. Quando falamos de tecnologia para turismo, enfim, ela é bastante vasta, estamos a falar de inteligência artificial, de cronotec, de electrónics, internet of things, marketplaces, robótics, realidade aumentada e realidade virtual, portanto é uma panóplia bastante alargada de tecnologias onde temos disponibilidade para investir e onde, enfim, já temos vindo mesmo a investir. Quando falamos de projetos não tecnológicos, obviamente estamos a falar de duas coisas essencialmente. Estamos a falar de atividades de animação turística ou parte de alojamentos turísticos também, vamos falar de hotelaria, enfim, já vamos ver um bocadinho mais. Aqui também uma chamada de atenção que em tudo o que diz respeito à hotelaria e similares, em que seja necessário existir um licenciamento, nomeadamente camarário, ele tem que estar totalmente resolvido antes de qualquer candidatura à Portugal Ventures. E sendo um bocadinho mais explícito, o PIB não é um licenciamento camarário e estamos a falar não só da parte da arquitetura como também de especialidades. Porquê? Porque, enfim, a obtenção deste licenciamento em Portugal tem uma variabilidade grande. A Portugal Ventures tem como objetivo, após ter todo o seu processo de análise e de contratualização dos projetos, fazer, como vamos ver, o money in the bank in the next day e, portanto, não é razoável para nós ficarmos com o dinheiro cativo para um determinado projeto e depois ficarmos à espera que exista, digamos, um carimbo que nos permita vir a investir posteriormente nesse projeto, sem sabemos quando é que isso vai acontecer. Portanto, para nós é condição de acesso à candidatura que toda a parte do licenciamento, caso careça disso, esteja totalmente resolvido. Quando falamos de projetos tecnológicos estamos a falar de design hotels, boutique hotels, eco-resorts, turismo em coestre, glamping, turismo náutico, parques temáticos, operadores turísticos, empresas de animação turística, enoturismo, portanto, também aqui uma vasta panóptia de oportunidades de investimento que podemos estar à procura. De uma forma muito genérica estão aqui as nossas, enfim, aquilo que é necessário cumprir para nós podermos, em termos mais formais, para nós podermos investir. De uma forma genérica estamos a falar que investimos em todo o Portugal continental e ilhas. Mais uma vez, a questão da existência de uma equipa multidisciplinar para nós podermos vir a investir no projeto. No que respeita à classificação de startup, temos uma classificação bastante plática, ou seja, podemos ir até aos sete anos de atividade e, obviamente, as empresas têm que ter toda a parte com a autoridade tributária e segurança social perfeitamente resolvida. Como é que isto se processa mesmo na prática? Enfim, todo o nosso processo é feito online, portanto, não precisam de conhecer ninguém na Portugal Ventures para nos apresentarem uma criatura. Nós temos um instrumento de agricultura aberto até dia 15 de novembro. O formulário está disponível no nosso website e é para encher o formulário com a TAI, colocar as informações e anexos que são solicitadas. Depois temos um processo de avaliação dos projetos em três fases, desde o pré-screening, a painéis de avaliação e a avaliação interna. O pré-screening é tal que nos permite avaliar, digamos, se aquele projeto se enquadra nas nossas teses de investimento e procuramos fazê-lo após 15 dias da submissão da candidatura, mas atenção, isto é a mesma coisa quando procuramos ir todos para o Algarve no dia 1 de agosto ou no dia 15 de julho. Se formos a 1 de agosto, levamos para isso de 6 ou 7 horas de carro, no dia 15 de julho se calhar levamos 2 horas e meia. A nossa experiência diz-lhe que nos últimos dias, às vezes nas últimas horas, neste caso que vai acontecer no dia 15 de novembro, é quando toda a gente se lembra de fazer as submissões e, portanto, obviamente a nossa capacidade de conseguirmos processar submissões com uma equipa que é constante, vai decrescer e, portanto, levamos mais tempo a fazer essa pré-seleção. Mas isso é o normal que já estamos habituados. Após essa pré-seleção montaremos por cada projeto um painel de avaliação customizado, para isso convidamos, tipicamente, peritos nacionais e internacionais que colaboram connosco numa perspectiva completamente pró-bónomo. Vamos a falar de um painel que terá 5 ou 6 pessoas e que se reúne ali, enfim, neste caso, de uma forma virtual ainda, com os promotores, onde pediremos aos promotores para fazerem o pitch do seu projeto durante cerca de 10 minutos, seguida de 45 minutos de perguntas e respostas por parte dos peritos, aí que no fundo, no final, nos darão a sua opinião sobre o projeto, sendo que a responsabilidade final sobre a avaliação do projeto é sempre da Portugal Ventures. Passado esse processo, iremos repetir este processo junto com o nosso Conselho de Administração, provavelmente será a primeira data ou a primeira oportunidade que o Conselho de Administração terá de conhecer melhor o projeto e os promotores e o processo é semelhante. Pestais 10 minutos de pitch ao Conselho de Administração e depois cerca de 45 minutos por parte do Conselho de Administração, até podemos ter uma avaliação da sua parte. Resolvida esta questão toda e passando tudo por estas três fases, apresentaremos uma termosite. Aqui é importante dizer que a Portugal Ventures trabalha com termosites standard. E elas são tão standard que elas estão disponíveis no nosso site. Portanto, antes de fazerem uma candidatura, podem ir ver quais são os nossos termos standard de investimento, porque eles estão disponíveis para que vocês possam ver quais são. E quando nós dizemos standard, é mesmo standard. Ou seja, nós temos a autorização para mexer em dois pontos desta termosite, que tem cerca de sete páginas, mais ou menos, e tem a ver com o montante de investimento e quais as condições prévias para realizar esse investimento. Há duas razões principais para usarmos termosite de standards, uma mais do ponto de vista externo e outra mais do ponto de vista externo, interno. Do ponto de vista externo, nós queremos que os promotores tenham a certeza de que as nossas condições de investimento são standard para toda a gente. Portanto, não privilegiamos um promotor em detrimento do outro, porque um tem olhos cor-de-rosa, ou o outro tem olhos amarelos, ou outra cor qualquer. E, portanto, isso é a nossa garantia para com os promotores. Do nosso ponto de vista interno, ingerindo uma carteira de cerca de 150 participadas, que se torna ingerível se os nossos termos gerais de investimento forem todos diferentes. Portanto, quer do ponto de vista externo, quer do ponto de vista interno, é importante que consigamos investir nestes termos de standard. Resolvida essa questão, de acordo com os termos da termosite, passaremos à elaboração dos acordos de investimento e o acordo parasocial, também eles de standard, mas estamos a falar de um documento com todos os seus anexos, com 100 páginas, a qual é que vai ser parecida, e num documento com 100 páginas, obviamente, conseguiremos modificar uma vírgula ou outra, mas não mais do que isso. Portanto, novamente, a necessidade, quer por uma questão de equidade externa, quer por uma questão de gestão da carteira interna, de ter termos de investimento que são standards para toda a carteira. Depois, para vos ajudar no preenchimento da candidatura, caso seja necessário, elaborámos aqui um conjunto de oito passos que podem seguir e para os quais eu não irei conversar sobre eles, eles ficam disponíveis para quem os quiser depois vir a consultar, e é apenas uma ajuda para a elaboração dessa candidatura. Daqui eu passo para este slide, que me parece, para nós é importante, e enfim, é apenas uma muito breve pincelada sobre aquilo que, do nosso ponto de vista, deve ser informação absolutamente essencial, que deve constar naquilo que nos é apresentado, para além de outro que, enfim, vocês considerem relevante. Mas esta é aquela que é muito importante. Portanto, estamos a falar de desempenhos históricos, se já existir e o projeto já estiver a faturar, e depois projeções económico-financeiras para os próximos cinco anos. E eu vou ser explícito nos cinco anos, que é, enfim, é aquilo que para nós é importante. Eu sei que é difícil para ver o que é que vai acontecer daqui a seis meses, quanto mais daqui a cinco anos, mas é o que é necessário para a nossa análise. Temos a experiência suficiente para conseguirmos olhar isso de uma forma perfeitamente flexível, mas é essa que nós necessitamos. Quando estamos a olhar para projetos tecnológicos, e aqui estou-me a focar um bocadinho mais nos projetos tecnológicos, pelo menos em alguns destes items, é importante termos noções do que é que são os burn rates, finalmente o consumo mensal de cash, runway, quanto tempo é que o dinheiro atualmente em caixa vai durar, se tivermos modelos de recompra pelo cliente, o que é que é um monthly recurring revenue, e depois, obviamente, coisas que para nós são muito importantes, porque, enfim, ditam alguma pronúncia dos promotores para coisas que nós não gostamos muito, é se estivermos a falar de remunerações fixas bastante elevadas dos próprios promotores, nós não nos importamos que os promotores tenham remunerações bastante elevadas, mas que elas sejam indexadas a métricas variáveis e que sejam parte de remunerações variáveis, e depois a experiência tenho-nos dito que, quando estamos a falar de startups, e se olhamos para uma startup que logo do início começa com modelos de negócio muito dispersos, aquilo normalmente não acaba muito bem. As startups têm recursos limitados, tipicamente recursos humanos, recursos de tempo, recursos financeiros, e portanto é importante que comecem com modelos de negócio bastante focados para perceber se aquilo funciona ou não. E, por último, necessidades de financiamento até terem o break-even ou, no fundo, conseguirem estar a libertar cash. Enfim, elaborámos para vos ajudar também sobre aquilo que é, do ponto de vista mais prático, projetos que sejam genéricos, ok? Não têm qualquer aplicação na prática, no terreno, de uma forma genérica, projetos que sejam ou não, que caiam ou não naquele pré-screening inicial que vos falei, elaborámos aqui, acho que são seis ou sete exemplos. Quando estivemos a falar de um design hotel, ou de um projeto do que vive, ou qualquer coisa assim parecida, com as licenças de construção já todas aprovadas, e onde o pacote de financiamento está todo assegurado, com exceção do montante que é pedido à Portugal Ventures, isso é elegível. Se estivermos a falar de uma empresa de animação turística em atividade, com menos de sete anos, naturalmente, em que é necessário um investimento de meio milhão de euros, em que o promotor põe 200, e onde é solicitado, há Portugal Ventures a 300, ainda que nós estejamos a investir mais do que o promotor e a nossa perspectiva ser de ficarmos minoritários, normalmente conseguimos fazer as contas para que mantenhamos essa posição, venhamos a ter uma posição minoritária da empresa. Um projeto de animação turística, enfim, nós sabemos que a esmagadora maioria das empresas de animação turística são, infelizmente, de pequena dimensão, e portanto estamos perfeitamente disponíveis para podermos trabalhar com empresas que se queiram juntar, nomeadamente para irem para um processo de internacionalização. Start-up tecnológico, aliás temos vindo a falar delas ao longo desta apresentação, que já tenha um protótipo a funcionar e já com algumas vendas de tração, como também se chama, em que o investimento seja de 500 mil euros e seja todo solicitado há Portugal Ventures, normalmente também conseguimos fazer as contas para ainda assim ficarmos com uma participação minoritária no projeto, mas também dar-vos alguns exemplos de projetos que não são elegíveis. E começando logo pelo antídoto do que falámos anteriormente, a startup tecnológica que não tem clientes, ou seja, é necessário ter não só o piloto a funcionar, como já os primeiros clientes pagantes engariados, que comprovem que aquele modelo de negócio, pelo menos de uma apreciação inicial do mercado, funciona. Depois falamos de projetos hoteleiros sem licença de construção aprovada, enfim, já falámos sobre isso, só devem vir à Portugal Ventures quando ela estiver totalmente licenciada, face à venda e a habilidade de tempo que pode ser necessária para obter essa autorização. Um botique hotel, enfim, pode ser nos Reis ou noutro sítio qualquer, é relativamente irrelevante, em que apesar de ter toda a parte do licenciamento da construção aprovada, o pacote de financiamento não está minimamente assegurado para além daquilo que é solicitado à Portugal Ventures, portanto, para ali será necessário perceber de onde é que vem previamente à candidatura à Portugal Ventures, de onde é que vêm os outros 4 milhões de euros que neste caso são necessários. Depois a construção de um espaço, esta é uma pergunta que às vezes também nos é colocada, de um espaço de glamping ou hotel ou o que quer que seja, promovido por uma entidade pública, pode ser uma Câmara Municipal, uma RT, uma Entidade Regional de Turismo ou algo similar, enfim, a resposta é não, porque para nós é importante a existência da figura do promotor individual ou da empresa que assuma o projeto. No entanto, se for um espaço que já foi construído para alguma destas entidades de cariz mais público e que agora é colocado à exploração e agora teremos um promotor individual que vai procurar explorar esse espaço, isso já é, digamos, passível de candidatura à Portugal Ventures, porque no fundo o promotor que vem ter connosco já não é a Câmara Municipal ou a RT, é sim o promotor que o vai explorar. E por último, enfim, como último exemplo, um projeto concorrente participado da Portugal Ventures, enfim, dado que nós não investimos em projetos, nós e outros VCs, venture capitales no mercado, não investimos em projetos que sejam concorrentes de participadas, onde nós já estamos presentes. E com isto chegamos ao final da minha apresentação. Eu vou parar no fundo de partilhar o meu ecrã e deixava-vos a bola um bocadinho de vosso lado, ali com a ajuda da Rita, para ajudar nesta parte mais de perguntas e respostas. Espero que tenham sido um. Alguma questão? Por favor, ativem o ícone de levantar a mão, para seguirmos a ordem. Mafalda. Então, sim, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho algumas questões. Eu quero saber, já temos de ter a empresa criada quando fazemos a candidatura online? Ou seja, já tem que estar registada? Não. Nós investimos em empresas, em projetos que venham a resultar de uma candidatura que não existe uma empresa online. Agora, a questão que se coloca muito é do que é que estamos a falar. Estamos a falar de um projeto tecnológico, onde é que foi feito todo o desenvolvimento e onde é que foi feita a parte, digamos, dos primeiros clientes pagantes. Na generalidade dos projetos, é importante também perceber o que é que estamos a falar. Ou seja, vamos por partes. Imaginemos que é um projeto de um hotel. Já tem que ter toda a parte de licenciamento resolvido. Alguém teve que comprar o terreno, fazer os projetos e isso tem que estar em algum sítio. Normalmente está numa empresa. Não está na posse das pessoas individuais. Portanto, a resposta genérica é não é necessário existir a empresa constituída. Não é nenhuma condição. No caso, por exemplo, da construção da futura empresa, a construção vai ser através da cedência do terreno da Câmara. Isso é possível? Ou seja, a Câmara vai nos ceder o terreno por 25 anos. E é possível candidatarmos assim? Se já estiver tudo resolvido. Ou seja, já tem os contratos todos, já tem os licenciamentos, já tem tudo. Sim. Ou seja, nós não queremos é um processo em que, após a nossa decisão, haja algum entrave para colocarmos money in the bank the next day. Ou seja, por isso é que nós dizemos que toda a parte do licenciamento está resolvido, nomeadamente, quando falamos de licenciamento, toda a parte dessas cedências de terreno, ou quer que seja, perfeitamente resolvido. Se for esse o caso, se calhar fará sentido, logo do início, ter uma empresa onde isso já esteja lá dentro, para não haver dúvidas quanto ao qual é a decisão da Câmara. Sim. Agora não é diretamente, a pergunta não é diretamente sobre isso, é possível eu aceder a esta gravação? Estas gravações depois ficam disponíveis no canal do YouTube da Portugal Vendas? Aliás, se for lá, estão apresentações minhas da terceira edição da Colturismo, que eu terei feito para aí há cerca de um ano atrás, mais ou menos. Mas esta irá ficar disponível. Obrigada, Tatu. Nada. Obrigada, Mafalda. Daniela, por favor. Peço desculpa porque o meu... Eu estou acessando o meu telemóvel, eu estou com algum problema que não entra à imagem. Sim, eu estou tentando... E estamos também com algum problema de som, Daniel, portanto estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo. Ah, só um minuto. Algum ruído fundo. Estão me ouvindo melhor agora? Sim, sim. Vamos tentar. Eu estava no fone, não sei. Desculpa se está com a imagem no ecrã. Então, nós temos uma iniciativa aqui em Portugal, que se chama Ocean Capital, e nós basicamente fazemos processos de fundraising para empresas do mundo todo com base tecnológica. E, por conta, obviamente, que vocês estão vendo pelo sotaque que eu sou brasileiro, mas eu moro aqui já em Portugal há mais ou menos dois anos, nós temos acesso a muitas empresas do Brasil, mas também muitas empresas de fora de Portugal, que podem ter, são de base tecnológica, que podem ter ligação ao turismo e serem focadas nesse segmento. A minha pergunta complementa um pouco a primeira pergunta da pessoa que falou anteriormente, mais ou menos um pouquinho diferente, porque a minha pergunta seria, uma empresa de fora de Portugal, mas que está planejando entrar aqui nesse segmento e crescer em Portugal, ela pode aplicar e após a candidatura avançar, efetivamente incorporar a empresa, uma nova empresa ou a empresa matriz, enfim, aqui em Portugal, ou ela precisa ter a empresa já constituída aqui para pleitear ou para começar a participar do processo? Ok, são várias perguntas que eu procurarei ver se vou responder por fases. A Portugal Ventures não vai investir em empresas fora de Portugal. Temos algumas participadas nesse caso, mas neste momento, atualmente, não iremos investir em empresas fora de Portugal. Portanto, qualquer investimento que a Portugal Ventures venha a fazer numa empresa, será numa empresa de direito português. portanto, a Portugal Ventures, a Portugal Ventures também não vai investir em subsidiárias, porque depois a capacidade de fazer o divórcio e o éxito dessa subsidiária é bastante difícil. Portanto, qualquer investimento que a Portugal Ventures venha a fazer é numa empresa portuguesa que se assuma como a cabeça do grupo desse projeto para o mundo inteiro. Primeiro passo. se houver um projeto que está neste momento a funcionar no Brasil, só pelo facto de ele vir do Brasil para Portugal não é razão para nós iremos investir nele. Ou seja, tem que vir por razões quer geográficas, quer culturais, quer com uma forma como todos os consumidores têm a mente, todos os consumidores é diferente. Esse projeto tem que vir primeiro estabelecer-se por si próprio em Portugal, enfim, e a partir daí, se for esse o objetivo, alargar a sua atividade para toda a Europa, enfim, não exigimos isso desde já, mas tem que pelo menos dever estabelecer-se em Portugal e provar que aquele conceito funciona numa geografia diferente daquela que seja a sua geografia original. provando-se que isso já esteja a funcionar em Portugal, ou mais uma vez na Europa, poderemos então, e a partir dessa justificação de que o modelo de negócio mudando a geografia continua a ser aceito pelos tais primeiros clientes pagantes, então assim, podemos olhar para esse projeto já depois de ele estar instalado em Portugal ou estar a funcionar para a Europa a partir de Portugal. E qualquer investimento que venha a existir será numa empresa portuguesa que será os headquarters de todo esse projeto a nível mundial. Não iremos investir, para sermos claros, numa empresa em Portugal que venha a ser uma subsidiária de uma empresa brasileira, norte-americana, africana ou do extremo oriente, e que ela que seja a cabeça de cartaz para o resto do mundo. Ok? Ok, mesmo que... Foi explícito. Sim, sim, sim. Ok, ótimo. Um complemento. Mesmo que esta filial, essa nova empresa criada aqui, dê a esse investidor, no caso a Portugal Ventures, os mesmos direitos na matriz, por exemplo, no Reino Unido. Não, nós iremos investir numa empresa portuguesa e temos de ter a certeza que a empresa que vem para uma geografia europeia já está a funcionar cá e que aquele modelo de negócio funciona nesta geografia. A simples transferência de um modelo de negócio de geografias distantes para a geografia portuguesa ou europeia não nos dá garantias de que aquilo funcione. E, portanto, nós queremos é promover, digamos, o investimento que fazemos em empresas que estejam sediadas, e é mesmo essa característica, sediadas e não subsidiárias em Portugal. Ok, mas só mais um complemento da pergunta. Eu não gostaria de que fosse, digamos, monopolizar a conversa de toda a gente, pois podemos criar os casos mais específicos que temos de falar logo a seguir, mas eu gostaria também de dar oportunidade aos outros. Mas sim, última pergunta, Daniel, força. Muito rápido. Obrigada, Daniel. A Rita Marques tinha aqui a mão levantada, mas, entretanto, já não tem. Não sei se quer fazer a pergunta ainda ou se desistiu. Não responde. Pedro Almeida, pode avançar, por favor. Boa tarde, não sei se você está a ouvir. Loud and clear. Ok. Portanto, nós somos uma startup tecnológica e, neste momento, estamos investidos já pelo FIS Capital. Nós ainda somos elegíveis para o Call Tourism? Sim, o FIS, estamos a fora do fundo, que é do que é o português de momento. Correto. Exatamente. Então, sendo assim, tenho outra pergunta para colocar, que é o seguinte. Eu estive a ver aqui nos vossos documentos e há uma exigência do registro nacional de turismo. Isso também se aplica para a... Isso é para atividades, isso é para empresas e entidades de animação turística. Acho que temos lá escrito que é para empresas que fazem uma atividade de animação turística, que é um requisito legal. Enfim, é um requisito nosso, é mesmo um requisito legal. Pronto. Era só. Então, obrigado, então. Ok, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Manuel, por favor. Olá, boa tarde a todos. E olá, Miguel. Olá, Manuel. Long time, eu sei. É verdade, é verdade. Muitos anos. Muitos anos, não, porque nos encontramos aqui há dois anos. Estás nas flores? Gostou, exatamente. Exatamente. Duas questões aqui sobre um projeto na área da hotelaria. Sobre a análise competitiva... Já estás a someter a candidatura, portanto, eu já a vi. Sim, iniciámos. Sobre o projeto que nós temos, há uma parte que fala sobre a análise competitiva detalhada. E no caso da hotelaria, o que é que isso significa exatamente? E se faz sentido, e eu julgo que faz, mas gostava de saber a tua opinião, concentrar a análise no local e na região, porque potencialmente os competidores são do mundo inteiro. Essa é uma questão. Então, deixa-me começar por responder a essa. Essa matriz da análise competitiva, tipicamente, aplica-se mais a empresas tecnológicas, normalmente a empresas mais tecnológicas e global. Quando fazemos uma análise mais micro, quer do ponto de vista, quando estamos a falar de hotelaria, quer quando estamos a falar de animação turística, pedimos algum bom senso aos empreendedores para nos dizerem, enfim, na sua perspectiva, qual seria, digamos, os principais competidores, são eles que conhecem os projetos bem melhores do que nós, nós queremos vir a conhecer também melhor o projeto, mas nesta altura serão eles que nos conhecem, qual é, na sua perspectiva, os seus principais competidores para aquele projeto e quais as vantagens de uns e de outros nessa análise. Ok, perfeito. Outra questão, então, já agora, rapidamente, no que diz respeito à avaliação e à atração, indicadores típicos para o alojamento são? Repara, num projeto hoteleiro que vai arrancar não há atração, certo? E, portanto, num projeto hoteleiro que vai arrancar, nós temos uma matriz que é muito simples, que é o nosso euro vale exatamente o mesmo euro dos promotores. Quer isto dizer que, naquele caso que eu apresentei, daquele projeto onde eram necessários 5 milhões de euros, dos quais o promotor colocava 2 milhões de euros em capital social, e a Portugal Ventures colocava 1 milhão de euros em Portugal social, em capital social é fácil fazer as contas, a Portugal Ventures ia ficar com um terço do capital social do projeto. E, portanto, obviamente aí não existe tração para virmos a valorizar do projeto e a nossa forma de conseguirmos fazer o investimento nesses projetos é euro por euro. Obviamente, como nós queremos ser minoritários, terá que os promotores investirem em euros mais do que aquilo que a Portugal Ventures irá investir. Estão dando um exemplo particular. No caso de haver um projeto que tem apoio, tem financiamento através já de um programa europeu e da banca, ainda assim o capital colocado pelos promotores tem que ser maior ou igual ao que a Portugal Ventures tem? Tem, tem, tem. Ok. Mas a Deus... Projetos de Greenfield, essa é importante, essa é uma especificação importante. Em projetos de Greenfield, não há tração para ser valorizada. O nosso euro vale tanto como os euros dos promotores. Ok. E a diferença tem que ser grande ou pode ser ela por ela? Nós não temos grande perspectiva de ficarmos ali 49, 51, não é? Aqui é um bocadinho mais de questão de bom senso. Nós gostamos de trabalhar com porcentagens de capital social que vão, no máximo, até ali aos 35, 40. Aí não somos, não é, digamos, um axioma, somos flexíveis. Ok. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Mariana, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Conseguem-me ouvir? Ah, boa tarde. Muito bem. Muito obrigada para a apresentação. Eu tenho só duas ou três questões, não sei se é possível... Força. Muito bem. Uma delas é, nós também estamos a concorrer ao Portugal 2020 e também vamos concorrer ao turismo de fundos. E então a pergunta é se também podemos pedir o vosso apoio quando estamos em simultâneo a concorrer a outros financiamentos. São formas de financiamento completamente diferentes e complementares, porque a resposta é muito simples, é sim. Perfeito. Isso leva-me, pois, à segunda questão, que é a nível do turismo de fundos. A estrutura que existe é que eles depois adquirem o imóvel com os aluguelos, em que nós temos uma call, uma opção de compra, mas isto para dizer que o imóvel, depois, é decidido pelo turismo de fundos. Assim sendo, é possível, de qualquer das formas, obter o vosso apoio? Sim, nós temos projetos, enfim, nomeadamente na área de hospitality, onde o projeto em si não detém os imóveis onde estão a ser implementados. Portanto, tem um contrato de arrendamento a longo prazo, ok? Não estamos a falar de contratos de arrendamento a 2, 3, 4 ou 5 anos, estamos a falar de contratos de arrendamento a 15 a 20 anos, de modo que, quando da nossa saída, o tal divórcio, no máximo a 10 anos, ainda haja contrato de arrendamento sobrante suficiente para ao mesmo se tornar interessante por quem venha a adquirir o projeto, ok? Portanto, se o contrato de arrendamento for só de 11 anos ou 12 anos, se nós sairmos no ano 10, quem venha a adquirir só tem 1 e 2 anos de arrendamento, não vai valorizar absolutamente nada. Ou então, temos um projeto em que existem vários imóveis diferentes com vários contratos de arrendamento, com vários tempos diferentes e, portanto, aquilo que estamos a falar é que haverá sempre contratos a funcionar à data da nossa saída. E permitem valorizar esse projeto a quem o venha a adquirir a quando da saída daqui a uns anos. Muito bom. E isso leva-me à última questão, que é relativamente ao apoio jurídico, se vocês também ajudam depois na entrada da empresa como acionista, tem muita situação que a empresa, neste momento, se tem também outros ativos, e estão a vir em outros projetos, se na altura depois se cria uma SPG, ou como é que funciona? Mariana, nós temos um apoio jurídico que se destina a ajudar a Portugal Ventures a entrar nos projetos. Ou seja, somos nós que fazemos os termos cheats, os acordos de investimento, etc. Tudo o resto tem que ser assegurado pelos produtores. Ou seja, a constituição da empresa, se for o caso, a transferência de ativos lá para dentro, toda a parte da avaliação dos mesmos, se for o caso, tudo isso tem que ser assegurado diretamente pelos produtores. A nossa área de legal, enfim, já tem 150 participadas com que tratar, não tem essa capacidade de olhar para as especificidades diretamente, e mesmo isto aplica-se, mesmo dentro das nossas participadas. Ou seja, tudo aquilo que é relação da Portugal Ventures as escuras de participadas da área de legal nós tratamos, tudo aquilo que seja legal da participada, é a própria participada que tem que assegurar no mercado. E para isso há inúmeras sociedades de advogados que fazem esse trabalho. Ou seja, quando nós entrarmos, teremos que ter a casa arrumada. Quando eu digo a casa arrumada, infelizmente temos muita experiência de que aquilo faz-se, certamente, segundo os produtores, no espaço de uma semana, e às vezes leva 3, 4, 5 meses, e eu não estou a exagerar. Eu estou a falar de alguns casos concretos em que esperamos 4 ou 5 meses para fazermos o investimento. Nós só faremos o investimento quando a casa estiver toda arrumadinha, e de acordo com as condições que nos disseram que a empresa tinha, antes de nós entrarmos. Exato. Eu sei que era a última questão, não há mais ninguém aí que eu tenha visto com uma levantada. E podem entrar antes, nós vamos fazer também um Greenfield Project, podem entrar antes da construção. Nós vamos avançar com o Greenfield, o projeto Greenfield, e a pergunta é se podem entrar antes do início da construção. Sim. destaja todo o licenciamento assegurado. Mais uma vez, o objetivo da Portugal Ventures é entrar com o dinheiro na empresa quando ele é necessário. E ele é necessário quando? Quando se começa a construir. Portanto, o nosso objetivo, podemos entrar, também já aconteceu, a meio da construção, ou seja, os produtores tinham fundos suficientes não só para a compra do terreno, toda a parte, digamos, dos projetos de arquitetura, especialidade, licenciamentos, etc., e até o início da construção, e disseram disso logo à partida. Portanto, a Portugal Ventures entrou no projeto, já a construção tinha sido iniciada, e os nossos fundos acabam por ser para acabar a construção. Não tem qualquer problema. Condição de base é que ele esteja todo licenciado. Não haja aqui nada que venha impedir que o Manny, The Banking, The Next Day, permita iniciar a construção no dia seguinte. Certo. E há, e a nível, por exemplo, se o financiamento que nós já tivemos for de 100% ou de 70% e necessitamos 70% de capitais próprios, capitais esses que neste momento imaginemos que temos 10%, nós podemos também usar a parte do financiamento da vossa parte para comatar necessidades de capitais próprios? e depois têm que ver exatamente como é que isso funciona com o banco. É um bocadinho mais específico. Acho que valeria a pena conversarmos em sede mais própria. Com certeza. E por último, agora é a mesma última, quanto tempo mais ou menos leva até o momento da candidatura e a aprovação e isso? Excelente pergunta. Devia estar na minha apresentação. Em termos médios, quatro a seis meses. menos de quatro é complicado. Nós não gostamos de dizer aos promotores nestas apresentações que daqui a 15 dias vocês têm dinheiro na conta, não é uma forma razoável de começar uma ligação ou uma relação que será de longo prazo. Menos de quatro meses revela-se muito, muito complicado. Quatro meses já é um objetivo otimista. É normal projetos levarem seis meses desde a candidatura até money in the bank em alguns casos em que existem complicações digamos nas respostas que os promotores nos dão e nós fazemos muitas perguntas. Há necessidade de arrumar a casa. Os promotores levam um mês a analisar um term sheet. Levam dois meses a analisar os contratos que nós levamos. Enfim, em alguns casos estes processos todos acabam por se arrastar mais no tempo. Do ponto de vista da Portugal Ventures nós provamos que correndo tudo sobre rodas e havendo respostas rápidas e diretas por parte dos promotores nós conseguimos fechar operações em quatro meses. Muito obrigada pela atenção e pela disponibilidade. Nada. Obrigada Mariana. Gonçalo Amorim, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigado Miguel. Boa tarde Gonçalo. Muito clara. São aqui duas questões muito rápidas. Primeira, se o investimento dos promotores tiver sido feito ao longo do projeto até o licenciamento em prestações acessórias ou no caso suprimentos para efeitos do equity que referi há pouco no momento de entrada da Portugal Ventures a capitalização do equity podem ser convertidas esses suprimentos ou prestações? Devem. Gonçalo, é uma condição de base. Os nossos contratos dizem que após o investimento da Portugal Ventures não haverá qualquer dívida da empresa aos promotores. O que quer dizer que tudo aquilo que exista de suprimentos, expressões acessórias, o que quer que seja da parte dos promotores, têm que ser convertíveis em capital social previamente à entrada da Portugal Ventures ou a quando da entrada da Portugal Ventures. No fundo a questão é esta então, se assim for, se esta conversão pode ser utilizada para o equity da relação que dizia há pouco? Sim, sim, claro, ou seja, nós não somos fundamentalistas quando nós dizemos que tem que investir e investir em investimento por parte dos promotores, esse investimento depois traduz-se em equity. O facto de eles não ficarem nem com suprimentos nem com prestações ações, obviamente que não vão ser reembolsados do que já lá investiram, o dinheiro da Portugal Ventures não é para voltar para o bolso dos promotores, é para o desenvolvimento da empresa, portanto isso é convertido em capital social. Certo, última questão, qual é o limite máximo de investimento por participação? É tal que eu falei, no máximo um milhão de euros. Não, ok, muito bem, obrigado. Está bom, obrigado Gonçalo. Obrigada Gonçalo, temos aqui o Manuel novamente com uma questão. É uma questão muito rápida, prestações suplementares quando forem convertidas em capital próprio, sim. Não vão ficar na empresa com a entrada da Portugal Ventures sob a forma de prestações acessórias ou suplementares. Eu pergunto isto porque as prestações suplementares normalmente são contabilizadas como capital próprio. Eu estou a falar sobre capital social, ou seja, com o investimento da Portugal Ventures não ficará qualquer fundo sob a forma dos promotores que não seja capital social. Tudo aquilo que seja prestações acessórias de capital, prestações suplementares, suprimentos, ou o que é que seja, tem que ser tudo convertido em capital social previamente à entrada da Portugal Ventures ou quando da entrada da Portugal Ventures. Ok, portanto, no momento da candidatura isso não tem que acontecer, mas tem que ser... Não, 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 não. Até porque não sabemos se a Portugal Ventures vai chegar a investir no projeto, não teria sentido estarmos a obrigar a essa conversão no momento em que não sabemos se vamos investir, naturalmente. Claro, obrigado. Mais alguma questão? Bom, acho que chegamos também ao limite do nosso tempo porque temos uma hora e ideias mais ou menos da apresentação. Queria apenas relembrar aos participantes se tiverem mais alguma questão que não foi possível esclarecer na sessão ou que eventualmente possam recordar-se mais tarde, podem enviar e-mail para submissions arroba portugalventures.pt onde será reencaminhado para a equipa de turismo que irá responder às vossas questões. Agradeço ao Miguel a ajudar aqui no webinar e a apresentação e muito obrigada a todos e entre hoje e amanhã iremos colocar a gravação do webinar no canal do YouTube da Portugal Ventures para que possam depois fazer uma revisão do que foi dito durante a apresentação. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade de ver-vos todos aqui ou nos projetos da Portugal Ventures. Obrigado. Adeus, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.